Música Oi mãe, pode deixar, vai ficar, tudo bem. Eu sei. Não mãe, eu não esqueci nada. Olha, mãe, só vou ficar com eles até eu arrumar um emprego. Fica tranquila, mãe, vai dar tudo certo. Eu sei. Olha, eu tenho que desligar. Tá, eu também te amo. Beijo. E aí amiga, cheguei sim. Eu só tava dando uma olhada aqui pela praia. Qual o apartamento mesmo? Ah, sim, pode deixar, amiga. Já tô subindo. Beijo. Será que dá pra você parar de mexer no celular e arrumar logo o quarto? Eu já falei que eu não tô afim. Olha só, o quarto é nosso agora, tá legal? A Clara vai chegar e vai ficar com o seu. Será que dá pra crescer? Ela não pode dividir o quarto com você? Eu quero que ela se sinta confortável quando ela chegar, tá bom? É muito mais simples. Eu não quero dividir meu quarto com ninguém. Olha só, você não queria ser mais próxima de mim? Tá aí sua chance. Isso foi antes de você ficar chata. Olha só, será que dá pra você ir lá? É só você chegar, arrumar o quarto, voltar e parar aqui. Cara, você vive nesse celular? Oi, gente. Tô atrapalhando alguma coisa? Claro, claro. Como é que você tá? Ai, amiga, eu senti toda essa falta lá. Nossa, como a Lula cresceu, hein? Nossa, que louco, né? Criança crescer? Liguei pra ela, não. Onde tá sua mãe? Ai, a Lula tá... Tá na rua, cara. Ela tá trabalhando. Vai dar ela, volta. Ai, e o seu irmão? Como é que ele tá? É diferente. Você vai perceber. Eu acho que eu nem falei com ele que você vinha. Ele nem deve lembrar mais de mim, né? Não. Eu acho que eu nem falei com ele que você vinha. Eu acho que eu não sei.